Fala pessoal, beleza? Firmeza? Se você estava com saudade dos reviews do Pau de Carona, vai ter que esperar mais um pouquinho, porque hoje a gente trouxe uma matéria diferente, um pouquinho diferente, um histórico da nossa fabulosa MT-03, que está com a gente desde o início do canal. Estamos falando hoje com propriedade, afinal a moto já está com a gente há dois anos, então todos os defeitos, todos os mitos, tudo sobre o MT-03 vai ser desvendado neste vídeo e começa agora! Primeiro mito ou verdade? Os rolamentos da MT-03 duram pouco? Nós comprovamos isso e realmente é verdade, infelizmente tem que dizer isso. O nosso rolamento, por exemplo, durou 12 mil quilômetros apenas, o rolamento traseiro. Apesar disso, não é um serviço tão caro, foi um serviço feito muito rápido na concessionária, nos custou pouco e o mecânico na época até falou o seguinte, falou que todas as MT-03 vêm realmente com um rolamento um pouco mais capenga, mais peba, né? Só que o kit novo que eles colocam na concessionária, depois da troca, diz que é mais durável. Para ser sincero, até agora está durando, mas era uma coisa que não precisava ter sido trocada, né, Iomarra? Vamos lá! Mito número 2, painel da moto fica suando? Na verdade, é verdade, porém, em alguns modelos específicos esse painel vai suar mesmo. O painel da MT, vocês já conhecem, é um painel super simples, porém muito bonito e ele tem algumas vedações aqui junto da carenagem. Essas vedações às vezes não ficam muito perfeitas, né, quando você vai, por exemplo, trocar a lâmpada do farol. Isso faz com que a moto comece a entrar água, o vapor de água, quando você vai lavar, pega uma chuva. Acontece, porém, eu não considero isso um defeito, afinal, é uma coisa da Iomarra isso. As outras Iomarra, por exemplo, a Fazer, tinha esse mesmo problema. A corrente da MT-03 dura pouco? Isso, na verdade, é um mito, apesar de que existe aquela polêmica em volta da corrente. Nós já fizemos, inclusive, dois vídeos a respeito de corrente, explicando, detalhando e colocando nosso ponto de vista a respeito disso. Qual que é o problema que, em tese, vem na corrente? O espaçador aqui da corrente, ele já vem no limite. Originalmente, esse parafuso, ele vem bem aqui no final. Isso faz com que você tenha pouco recurso para ajustar a corrente depois disso, né? Só que é o seguinte, a nossa corrente original, mesmo com esse em tese de efeito, ela durou 17 mil quilômetros. Foi uma boa durabilidade para uma moto 300 que tem um torque muito agressivo, né? Outra coisa, tem vídeo falando, quando a gente trocou essa corrente, se valeria a pena trocar ou se valeria a pena apenas esticar, né? Nós fizemos um teste, compramos uma emenda para corrente que nos custou mais ou menos 100 reais o pacote todo, que é a troca, né? Também, incluso. E acaba que a gente paga muito mais barato se for trocar o kit. Ou seja, se você não viu esse vídeo da corrente, está aí disponível, acessa ele e veja o que você acha a respeito disso. E no fim das contas, a corrente da AMT estrangeira, ela vem com 112 elos. E a corrente da brasileira vem com 114 elos. E sobre as rodas que trincam? Você já deve ter ouvido falar disso também, né? Na minha moto, por exemplo, eu já bati forte em buraco e a roda chegou a entortar, mas não chegou a trincar ou quebrar, igual em alguns exemplos que nós recebemos no WhatsApp. Dois anos de moto, passamos em pau e pedra aqui, subimos parede com essa moto, porém a roda não trincou. Disco de freio. Muitos proprietários reclamaram que o disco dianteiro tem uma folga, né? Como é que funciona essa folga? Dá uma olhada aqui. Esses arrebites aqui, ó, eles geralmente começam a folgar com o tempo. Teve relatos, por exemplo, de condutores, de proprietários, que tiveram esse problema já aos 5 mil quilômetros. Mas eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Esse aqui também folgou, ou seja, é pura verdade. Será que só é verdade o que aconteceu na minha moto? Não é isso, viu, galera? Eu tô pelas estatísticas, ok? Esse folgou. Vamos mostrar, Lucas Jagger? Foca bem aqui nesse pino aqui, ó. Vai ser quase que imperceptível essa... Não sei se você tá conseguindo ver esse joguinho. Tá conseguindo, Lucas? Ó, um joguinho pequenininho, que fica fazendo um barulho estranho. Inclusive, eu consultei algumas concessionárias pra verificar esse barulho e outras oficinas também pra entender por que tava fazendo esse som. Porque fica parecendo, cara, que tem uma folga na caixa de direção da moto. E a caixa de direção, até hoje, 100%, perfeita, redondinha. Mas, esse barulhinho chega a incomodar um pouco. MT-03 dá 199? Você já deve ter visto muitos vídeos na internet de pilotos dando 199 nessa moto. Mas, isso é um mito. Essa moto não dá 199. As condições que esses pilotos utilizaram pra dar 199 na moto, foram diversos fatores, pequenos fatores, pra que ele conseguisse isso. Primeiro, tanque de combustível não cheio. O tanque não pode estar cheio, porque é peso extra. Segundo, tem que carenar muito a moto. Terceiro, você precisa estar numa descida pra dar um pouco mais de impulso na moto. Nessa aqui, eu consegui colocar até 185 totalmente original, como ela tá aqui agora. Porém, 199 só se o cara tiver feito um remap, ter feito algum ajustezinho pequeno. Quando eu falo de remap, não falo de trocar filtro ou escapamento. Falo de remapear realmente o sistema de injeção. Ok? Que é outro processo. Escapamento esportivo. Aqui, agora eu tô entrando na puberdade. Escapamento esportivo deixa a moto mais forte? No caso da MT-03, eu fiz a troca de escapamento há algum tempo. Tem vídeo no canal, é claro. Coloquei um escape direto aqui, esportivo. E, comprovadamente, não aumenta a potência. Muito pelo contrário. A moto em baixa velocidade, em baixa rotação, ela fica um pouco mais molengona, mais fraca. E a final da moto caiu consideravelmente. Escape original, que já vem com a marmita e a ponteira já ajustadas pra moto, dão muito mais performance, além de dar economia. Quando eu troquei o escape, a moto começou a beber bastante e andar muito menos. Por exemplo, na época, eu tava fazendo 17 com o escape esportivo. Quando eu apontei o escape original aqui, coloquei ele de volta, a moto voltou a fazer acima de 20 facilmente. E se você tá curtindo esse vídeo, eu quero que você faça o seguinte. Pare um pouquinho, comenta até agora o que você achou desses pontos. Eu sei que são pontos meio polêmicos, vocês vão discordar de alguns, vão concordar com outros. Absolutamente normal. Isso é basicamente um ponto de vista de proprietário da moto, ok? Para um pouquinho, comenta aí, deixa seu recado pra nossa equipe que a gente vai responder. Quero agradecer aos vários, vários, vários comentários legais que estamos recebendo nos outros vídeos, tá? Não se preocupe se você ainda não foi respondida, porque realmente o volume de comentários aumentou consideravelmente. E isso é maravilhoso. Vai chegar a hora, vamos conseguir responder todo mundo. Galera, rapidamente, quero chamar a atenção por um detalhe importante. Há alguns meses eu decidi vender o carro, decidi andar apenas de moto e trocar o meu carro, literalmente, por outras opções. Nessa época, eu observei que, por exemplo, só de estacionamento eu gastava 200 reais. Então o que eu fiz? Adotei aplicativos, adotei patinete e bike. Eu tô te falando esse detalhe pelo seguinte. Muitas vezes você não quer comprometer seu cartão de crédito usando o aplicativo Uber, por exemplo, pra chamar um carro, pra fazer isso e tudo mais. A Rider Place, que é a nossa parceira nesse vídeo, ela fornece cartões pré-pagos. Então, às vezes, por exemplo, tu tem um moleque lá que tá dando pra comprar um game, não tá querendo usar o cartão de crédito. Tem um cara que tá afim de, por exemplo, comprar alguns créditos na Play Store, ou quer assistir aquela série favorita no Netflix se é só um mês. Tem várias opções de cartões pré-pagos pra que você possa usar nesse tipo de situação. Não tem um adesivinho da Cayenne colado na motoca, mas o filtro é Cayenne. E isso fez alguma mudança de performance? Não me chutem. Mas não mudou absolutamente nada. A moto, sinceramente, ficou a mesma coisa depois que coloquei o filtro Cayenne. A diferença, na verdade, é a durabilidade do filtro, que já é bem grande, né? O filtro dessa moto é pra 10 mil quilômetros. Um Cayenne vai durar aí pra sempre, que é um filtro metálico, que você pode simplesmente tirar e lavar. Além disso, eu coloquei também um par de velas de iridium. O que acontece? Não mudou nada também. A performance da moto continua a mesma, porém, existem muitos e muitos estudos, que eu não vou entrar agora em mérito ou não, do que acerta quem tá errado, que falam que melhora a performance da moto. Na verdade, eu não senti, pelo menos pilotando, não senti nenhuma diferença. A não ser que a gente coloque no dinamômetro e faça o teste, né? A olho nu, em tese, não mudou nada, ok? Muita gente reclama que essa moto fica falhando quando ela tá fria. E isso é uma verdade. A primeira ligada dessa moto de manhã vai deixar com que a moto realmente fique fria. E aí, se você ligar e sair na moto, ela vai começar a falhar, vai engasgar. Pior de tudo, vai demorar pra pegar. Qual que é o macete? A moto tá fria, liga a moto, deixa ela ligada por no mínimo um minuto, sem acelerar, sem nada. Só dá a partida. Depois disso, acabou o problema. Beleza? Se você achou que... Pista de corrida? Muito bom. Bom demais. Se você acha que o problema pode ser combustível, qualquer outra coisa, tente trocar a fonte de combustível. Troca de posto, né? Outra coisa, a minha moto sempre foi abastecida com gasolina comum e isso não influenciou em nada também no consumo ou na performance da moto. Gasolina ativada, gente, cuidado. É só pra limpar, não é pra dar performance, ok? Todos os donos de MT, isso aí é unanimidade. Todos nós reclamamos de uma coisa na moto, o consumo. Todo mundo acha que o consumo da moto é muito elevado, pra uma moto 300 e tudo mais, né? E eu também acho, confesso. Tem um histórico de consumo dessa moto desde a época que a gente comprou, né? Que ela fazia lá os seus 23 km por litro. Depois, com o escape esportivo, ela começou a cair pra 18, 17, 19. E aí, quando eu coloquei o escape original de volta, ela voltou a fazer 20 km por litro. Em resumo, esse é o consumo. Não tem jeito, não muda. Na verdade, pra que você consiga atingir uma marca melhor de consumo, você vai ter que andar bem devagar, 60, 80 km por hora no máximo. Consome muito, mas também entrega muito. O poder de fogo dessa moto é muito grande. É um torque realmente diferenciado em relação às suas concorrentes. Pode passar, tranquilo. Pode passar, senhor. Eu não quero perturbar. Mas apareceu no nosso vídeo. Tchau. Let's go. É uma moto que cobra muito. É uma moto que tá sempre berrando, o motosão sempre gritando, né? Se você quer esportividade, você infelizmente não tem que ligar pra consumo. É uma coisa que não combina com a outra. Consumo e esportividade. Por que que eu tô levantando essa hipótese agora de mitos e verdades? A nova MT-03, ela tá chegando ano que vem. Notícia fresquinha. Entrei em contato com a galera da Yamaha e peguei algumas informações de primeira mão de que existe previsão pra que essa moto já chegue nas lojas em abril de 2020. Será? Se você acha que não ou que sim, comenta. Bom, essa nova MT-03, vocês já devem ter visto muito conteúdo sobre ela e, inclusive, ela trouxe muitas mudanças radicais, né? O novo facelift, uma cara nova, cara de mal, faróis e lanternas em LED que dão uma cara muito agressiva pra nova MT. A posição do guidão que vai subir um pouquinho e a posição do tanque que vai baixar um pouquinho. Ou seja, ela vai deixar de ter uma posição tão racing, né? Como a MT atual. Outra notícia fresquinha. Essa versão da MT-03 2020 já parou de ser produzida, ó. Eu recebi a notícia de que essa moto já parou de ser produzida e que as últimas unidades estão na fábrica. Porém, os revendedores só vão poder pedir ela na cor preta. Uh, que pena, hein? Porque a nova moto tá chegando, galera. Então, pra você que tá afim de trocar de MT-03 no ano que vem, é interessante você já ficar de olho nesse detalhe. O preço da nova MT-03 não vai oscilar tanto também em relação à atual. Até porque, se a gente for comparar com a nova R3 que veio com todos os recursos que a nova MT-03 vai ter, suspensão invertida, painel totalmente digital, né? E nova frente. Essas mudanças todas custaram apenas R$ 600,00 de diferença em relação ao preço anterior. Muito provavelmente, essa mesma receita da Yamaha vai ser aplicada nessa moto nova. Pra você que gostou do VT, já sabe, não esqueça de se inscrever no Papo de Carona. Siga a gente no Instagram, porque o Instagram tem muita novidade, muita coisa nova. Semana passada estivemos lá no Salão Duas Rodas. Quero mandar um agradecimento, um abração especial pro time que tava lá, que ensinou pra gente muitas coisas legais. Amanda Pagliari, Seco Melo, Rafa lá do Papo de Scooter e o Rafa lá do canal 4 Canex. Pra você que fica, um grande abraço e até o próximo Papo de Carona. Fui, valeu! Tchau! 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 Tchau!